Yo, yo, salve galera, beleza? É o seguinte, só pra dar um toque aí pra galera que tá inscrito na Semana do Inglês Que ontem eu lancei aí, liberei a agenda pra vocês, tá? Agendando a aula, ok? Nós estamos partindo aí pra nossa segunda e última semana E a intenção é nessa semana a gente utilizar todo o vocabulário que você aprendeu Assistindo as aulas, ouvindo os áudios E agora nós vamos fazer uma conversação de 40 minutos utilizando esses vocabulários, beleza? É super tranquila a aula, cara Eu vou te ajudar, vamos tá lá, vamos elaborar um diálogo, ok? E você vai poder tirar suas dúvidas e vai praticar esse conteúdo junto comigo, beleza? E depois dessa aula você vai realmente, vai cair a ficha Se não já caiu até agora, você vai perceber que inglês não é um bicho de sete cabeças O método é simples, fácil de ser aplicado Tudo que precisa é você pegar e estudar esse material Agora, a única razão que você não vai sentir resultados E não importa o método, cara É se você não estudar, né? Se você não acessar, não assistir os vídeos Se por acaso você ainda não assistiu as aulas Você não escutou os áudios Cara, não tem milagre O método não vai fazer milagre, ok? Precisa Se você tá afim de falar inglês E você quer ter resultados, cara Quer começar realmente a ter resultado Tem que ir lá assistir a aula 1, assistir a aula 2 e a 3 Tem que escutar os áudios, beleza? Tem que praticar o que tá sendo falado nos áudios, beleza? Dessa forma, você vai começar a construir confiança Você vai se familiarizar com as palavras, beleza? Então, se você ainda não agendou a sua aula Acesse o link que eu encaminhei pro seu e-mail Vê os horários disponíveis lá pra você Qual é o melhor horário, ok? Tem vários horários lá Tenho certeza que um vai dar certo pra você E você agende esse horário Vão ser 40 minutinhos que eu vou tá lá Te ajudando e tirando suas dúvidas, beleza? O único motivo pra você não aprender inglês É se realmente você não assistir as aulas E não praticar o conteúdo, beleza? Aí não adianta Não tem milagre, beleza, cara? Então, muito obrigado aí por ter se inscrito Estamos já na fase de encerramento da nossa semana do inglês Turma número 2, beleza? Então, não deixe de agendar a sua aula E perder essa oportunidade, beleza? Um abraço e te vejo em breve Um abraço e te vejo em breve